E você, gente, voltando pra cá Ainda acho que algo vai mudar Quando amanhecer E seus olhos não brilham mais E mais um filtro pra mostrar O antes de amanhecer Antes de amanhecer Quero ir pra um lugar Com música alta Pois não tenho nada a dizer Me fiz desistir De alguém que eu amava Nosso tempo acaba outra vez O que sei é que ela nunca mais vai voltar E sei que eu vou me encontrar de novo O que sei é que nada vai voltar Talvez Ela já se levou Quero ir pra um lugar Com gente estranha De novo O que sei é que nada vai voltar Talvez O que sei é que ela nunca mais vai voltar E sei que eu vou me encontrar de novo O que sei é que nada vai voltar 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 Obrigado.